Eu não vou ver o que eu fiz. Eu não vou ver nada. Eu não vou ver nada. Eu não vou ver nada. Eu não perdi nada. É, 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 eu não vou ver nada. Deixa eu ver o que eu faço. Oi! Ah, sim. Você vai ver nada? Você... Você tem a votação? O que é? Você tem a votação? Eu... Eu... Eu vou sair na candidatura. Se você gostaria, se você gostaria, se você gostaria. Ah... Então... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok. Eu vou fazer isso. Então... Fausto, senso... O que? O que é isso? O que é isso? Isso é... O IWA! O que é isso? A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. PORCLE-A DOES CIDADE. Por quê? A CIDADE. polivatão. Ebola, porera. Do céu também. Você tem a ir para curtir. Eu não sei o que tem de carro. Super o tempo a até ter � 박ado. Eu não vou deixar. Você tem a ir para curtir a minha cabeça... Por essa habilidade tirar um lugar�ado. Ah! Não estou mais驚indo. Não estou mais驚indo. Você é o que? Não estou mais驚indo. O que é isso? Está no lado da roupa de preto. Você está bem? O que é o que é? Não, não é... Não, não é... Não é... Você não é bom, não é? Por favor, se você se mova, se você se mova? Você não vai ficar mais rápido, né? É? Por favor! Por favor, se você... Não! Aaaaaaah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Onde está você? Onde está? 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 Onde está?